Estou aqui para falar que essa oportunidade você não pode deixar passar. Estamos com o curso de conserto de eletrônica básica. Você já fez o nosso curso? Se já ou se não, vamos lá, vamos fazer, meus amores, tá? Se já, olha só, estamos com novidade. Curso de conserto de som, curso completíssimo, conserto de potência, micro-sist, guitarra, completíssimo e muito mais, tá? Aulas online, você assiste, dá onde você estiver, sim? Quantas vezes você quiser, sim, exatamente. Olha aí que fica a mão de rosa. Aí embaixo, se você não perder essa oportunidade, tá? Está um excelente curso completíssimo, tá? E vem com a gente, não deixa passar. Vem. Fala, fala, meus amores, fala, fala, minhas amoras. Tudo bonzinho com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar. Olha só, meus amores estão vendo em televisão aí. Deixa eu mostrar onde tem mais televisão para vocês aqui, ó. Eita, 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 em cima da cama, ali, 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 foi, 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 foi. Eita, agora já deu serviço, serviço para nós. Meus amores, né? Meus amores, se eu não respondi você ainda é porque eu estou aqui, ó, trabalhando aí, tá? Mas vou responder. E, olha só, Rose, e o vídeo de hoje, Rose, o que a gente vai fazer? Meus amores, vai tentando, tapa no like aí, na inscrição, no compartilhamento. Que legal. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Agradeço a sua companhia. E, para quem me conhece, vamos lá me apresentar. Meu nome é Rose Costa, é um prazer estar com você, tá bom? E o que a gente vai fazer hoje, olha só, meu amor, olha essa caixa, esse cubo aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Opa, ela está me preocupando para ali. Novíssimo ainda. Né, lindo. O que acontece? Não está ligando, né? Novíssimo, mas não está ligando. Bora ver o que está acontecendo? Ah, a dona dele chegou e falou, acho que é fusível, né? Mas o fusível dele não fica do lado de fora, fica por dentro. Então, vamos ver se é só fusível ou se não, né? Bora lá? Bora? Bora? Coisa linda! Olha, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar, né, meus amores? Ligando a tomada. Está ligado. Mas... Ela não liga nada, nada, nada. Então, desligando. Vamos verificar que aqui, ó, o fusível dela, aqui é o botão de ligar, não tem fusível na frente, nadinha, o fusível é dentro dela. Então, vamos ver se é só fusível? Bora, Rose! Bora lá. Vamos abrir aqui, tá? Eu já trouxe, meus amores, aqui, ó, sem parafuso na parte de trás, porque ela levou antes num rapaz que mexe somente com alto-palante, né? Só que aí ele mandou pra cá, né? Então, ela já veio sem parafuso aqui atrás, tá? Como lá não mexe na parte, né? Trônica, só com alto-palante, aí ele mandou pra dizer pra cá pra nós, né? Então, eu vou pegar só uma coisinha pra gente puxar aqui, pra gente... bom, 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 bom... Olha lá, meus amores, o fusível. O fusível dela, a gente pode ver que não é aqui, ó. O fusível dela é esse daqui, ó. Tá? Então, a gente vai tirar ele. Ele tem um jeitinho aqui pra tirar ele, tá? Ele tá embutido aqui dentro. Tem um jeitinho aqui, uma travinha aqui, ó. Tem que achar o ponto dela pra tirar aqui, ó. Pera lá. Pronto, tem que apertar um pouquinho, tá? Aperta pra baixo que ela vem. E a gente tá vendo que o fusível está preto. Olha lá, o fusível tá preto. Tá vendo aí? Vamos testar mesmo assim. Só pra vocês verem melhor. Tá dando pra vocês verem? Tá na escada do X1 aí. Olha lá. E nada. É pra conduzir. Se estivesse bom, ia fazer isso aqui, ó. Isso aí ia fazer. Mas não fez isso. Tá rompido mesmo o fusível. Mas agora, vamos trocar somente o fusível pra gente ver se é só o fusível. Né, meus amores? Pera lá. E aqui com o fusível é o bom, tá? Vou mostrar pra vocês que ele tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Esse aqui tá em perfeitas condições, né? Vamos colocar ele aqui na casinha dele. Tem que achar o jeitinho que ele encaixa aqui de novo. Pera lá. Tem que achar... Isso. Achei a posição aí, né? Pra mim testar agora, meus amores, eu não vou, como queimou o fusível, né? Pra mim saber se como que eu sei se passou pra mais coisa, se eu não vou, não vou ligar direto. Eu vou ligar na lâmpada em série, né, Rosa? Exatamente, meus amores. E tem vídeo meu mostrando como que eu fiz essa lâmpada em série aqui, ó. Pra gente testar e ver se tem mais coisa em curto, se é só isso. E se tiver, não danificar mais coisa. Olha só. Tô com a minha lâmpada em série aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos ligar agora a caixa nela. Vamos ligar nela. Deixa aqui desligada e vamos ligar na lâmpada em série. Beleza, vamos ligar. Olha, vocês viram? Fez um... Né? Mostra agora. Vou ligar ela rapidão aqui. Quero que vocês prestem atenção. Vou deixar ela aqui pra mim. Apertar aqui no botão. E vocês fiquem prestando atenção aí na lâmpada em série. Vou ligar ela aqui, ó. As lâmpadas em série ligaram e ligaram alta. Isso quer dizer o quê, Rosa? Quer dizer, meus amores, que o curto, né, tem curto nessa caixa. Vocês viram que as luzes ligaram alta lá. Quer dizer que tem curto. Tá bom? Então, quer dizer que não é só o fuzido. Que passou, rompeu o fuzido. O que acontece? O fuzido é um fio. Ele rompeu e passou pras demais pedras, tá? Então, agora a gente vai lá caçar essas pecinhas que tá em curto. Ficando aqui, né, a gente não vê nada assim, ó. Não vê que a pasta ficou estourado, nada assim, aparentemente, né? Então, o que acontece? Como ela tava usando, né, e exagerou no som, o que acontece? Eu vou logo na saída, né? A água usou do som muito alto, né? Então, eu vou aonde? Na saída. Então, eu vou logo nela. Vou desparafusar aqui, ó. É aqui por baixo que desparafusa essa plaquinha, ó. Desparafusar ela. Dá pra gente ver a saída aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que tirar o alto-falante pra poder retirar esses parafusinhos ali, ó. Do lugar. Porque eu não vou conseguir tirar o alto-falante aqui, ó. Vou voltar com ela aqui tirada, tá? Ó, eu tirei aqui a placa, meus amores, né, aqui, ó. Ela trabalha com TDA, é o 2050, tá? Esse TDA aqui, essa saídinha. Tá? Então, o que acontece aqui, ó. A gente vai ter que tirar essa saída daqui, soldar, né? E eu não tenho essa saída aqui, meus amores, pra gente fazer o teste. Então, a gente vai ter que ir lá comprar, tá? Vou tirar aqui ela. Desparafusar. Agora aqui a gente vai dessoldar ela aqui, meus amores, né? Vamos tirar ela pra gente testar com a outra aqui. Tá? Desparafusar. Vamos lá. Olha aqui, meus amores, saiu, né? E o que acontece é que agora a gente vai... Vamos lá comigo, meus amores, só pra ir de outra pecinha dessa aqui que eu não tenho nenhuma pra gente testar aqui, tá? Bora lá? Bora, 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 bora. Aproveitando, vamos comprar também mais fusível, né? Vocês viram, né? Comprar mais fusível também. Bora, meus amores, pegando a minha nave espacial aqui, ó. Bora comprar essa peça, bora nós. Ih, hu. Tchau, obrigado. Só com a mão, porque a outra eu vou estar... Uh, gravando. Nossa, o pneu tá seco. Olha o carro dando a ré. E eu vou pela calçada. Ui, eu pedi encher. Eu tenho um enchedor aí que eu fiz, meus amores, com compressor, tá? Tem esse vídeo aí que eu fiz pra encher pneu. Mas já tô aqui, já. Não vou voltar, não. Quando chegar eu encho. Vambora. Hoje ela só quer paz. Abriu ali. Ela é filme de... Terror, com vários finais. Ela é política apertada e conversas banais. Se tiver muito aqui, você já quer ficar isso. Ela não é tua nega, rapaz. Estamos chegando aqui, ó. Não é muito perto, não também não é muito longe. É bem aqui. É bem aqui, assim. Fala igual a minha mãe. É onde, mãe? É bem aqui. Bem ali, assim, ó. Bem aqui, bem ali. Nunca chega. Vem aqui, bem ali. E anda ali, anda ali, anda e não chega. Estamos chegando aqui, ó. Perto da escola do meu filho. O ocultra famoso. Vamos ter o trânsito nessa hora. Tá suave. Mas o sol tá queimando na veia. Olha o colégio do Goku aí, ó. Esse aqui. Com esse aqui é onde o colégio que eles estudam. Esse eu bati lá de surpresa agora, hein. Não, o Goku tá comportado, gente. O Goku é quietinho. O colégio do Goku ultra famoso. Estamos chegando aqui, meus amores. Não é querendo me gabar, não. Fala igual o meu filho fala. Não é querendo me gambar, não. Mas minha cara tá dentro. Tá pegando fogo. Agora vai dar. Se aquela moto passar, ela tá dando seta pra... Contra a mão, ela. E entrou contra a mão, olha. Agora nós vai. Chegamos, chubaminos. Venha, fui. Fui. Compramos e vamos embora. Aí eu comprei uma cocada também aqui, ó. Tem cocada gostosa. Nem mostrei pra vocês ela, meus amores. Mostra o que ela. Comprei fusíveis também, ó. Comprei ela. Comprei... Ah, não. Derrubei meu fusível hoje mesmo. Fusíveis também. Comprei mais. Derrubei uma aqui. Não vou perder a cura aqui. Deixa eu chegar lá. Tô toda arrepiada, errada, descabelada toda. Eu, hein. Chegando, meus amores. Pra nós montar. Aí, bambinos. Chegou, 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 chegou. Tem mais fusíveis. E ela aqui, ó. A novinha. E a velhinha. Vamos colocar novinha aqui, pra gente fazer o tuas drive. Vamos colocar aqui. O que a gente coloca aqui, a gente já... Antes de parafusar, temos que colocar o parafuso, tá? Pra encaixar aqui, ó. Ops. Ops, 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 ops. O que a gente caiu? Encaixar certinho aqui, ó. Aí, agora, vamos soldar aqui, ó. Sem deixar nada encostando. Assim que eu conseguir pegar uma pedaça de solda, né? Que não tá aqui. Sem deixar encostar a pista. Ah, esse ferro também, meus amores, tá? Vocês veem aí como que a gente fez esse ferro aqui, ó. Tem vídeo desse ferro aqui no canal, tá? Já tá saudado aí? Vou dar uma limpeza aqui agora, né? Pra gente fazer o tuas drive. Beleza, né? Agora eu vou colocar um parafusinho só pra gente testar, né? Não vou colocar todos nós, vou colocar só um parafusinho aqui na posição pra gente testar, tá? Aqui a placa fixada, meu alto-falante aqui. Vou colocar dois parafusinhos só. Só pra gente levantar a caixa, ele não caiu. Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer o teste com... Ligar aqui, meus amores, na lâmpada em sério. Porque na lâmpada em sério a gente não sabe se tá em curta ainda ela ou se o curto parou. Então, pra isso a gente vai ligar na lâmpada em sério ainda, tá? Eu vou ligar assim com ela deitada pra gente ver a lâmpada aqui, ó. Tá? Se vai acender ou não. Na lâmpada em sério. Olha lá. Vou ligar aqui ela no botão. E olha. Não acendeu a lâmpada. Olha, ainda fez um barulhozinho. Viram? Fez um barulhozinho e a lâmpada não acendeu. Quer dizer que o curto grave, meus amores, não tem mais curto grave. Que a lâmpada não acendeu. Então, agora eu vou levantar ela aqui. Ó, liguei ela. Olha aqui a luzinha. Tá? Agora a gente viu que ela tá ligando. E vamos pegar um cabinho pra gente testar aqui. Pera lá. Vendo aí que tá dando áudio aí, né? Então, meus amores, vou pegar um cabo pra gente testar aqui o som saindo, né? Mas a gente viu que saiu curto. Ligou a caixa agora, né? Então, pera lá que eu vou pegar um cabo pra gente colocar um somzinho. Test drive. Uh, 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 uh. Ah, lembrando que eu não vou aumentar muito porque está apenas com dois parafusos que a gente colocou pra testar, tá? Beleza, beleza, beleza. E, olha só, lembrando também que isso não é uma... Isso aqui, meus amores, é um tipo de caixa pra instrumento, tá? Isso aqui é uma caixa instrumental. Não é muito pra se colocar, assim, música, tipo de música pra escutar. É uma caixa mais pra você colocar instrumento, né? E, olha só, vem comigo. Então, meus amores, né? Olha só, o que pode ter acontecido nessa caixa, né? A gente viu que queimou o toro fusível, né? Deu curto na saída, sempre queimou, né? Pra acontecer isso aí, foi um pico de potência, né, meus amores? Saída, geralmente, meus amores, queima mais quando o pico de potência é exagerado, tá bom? Exatamente. Então, tá resolvido nessa caixa? Está resolvido. Dona Rosângela vai ficar muito feliz, não vai, gente? Ei, dona Rosângela. Então, meus amores, meus amores, vai sentando o tapa no like aí, na sua inscrição, no seu compartilhamento, que é muito importante pro canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau. Então, é isso aí. Gostou? É, então, já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Desce seu like pra fortalecer nosso canal. Se inscreve, compartilhe com mais gente pra chegar mais além, tá? Então, dê seu like, comente, compartilhe, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vem com a gente. Vem! Tchau.